O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria de impostos e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos, por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu, aqueles que têm saúde não precisam de médico. mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa que era o misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve reflexão, meus irmãos. Nosso Senhor veio para nós, os pecadores, não veio para os justos. Aliás, não existe nenhum homem justo, nenhuma mulher justa debaixo da terra. Todos nós somos pecadores. Debaixo do céu, aliás. Todos nós somos pecadores. Por que? Porque, depois do pecado original, todos nós diariamente ofendemos a Deus. A Sagrada Escritura diz que o justo peca sete vezes por dia. Ou seja, a pessoa mais esforçada, aquela que mais colabora com a graça de Deus, ela comete falhas diariamente. Ela sempre erra diariamente. Nosso Senhor veio para nós, pecadores. Ele não veio chamar justo algum. E a igreja é a reunião dos pecadores redimidos por Jesus. Igreja não é um lugar para pessoas santas, mas sim para pecadores dispostos a buscar a santidade. A igreja não pode ser comparada a um lugar onde os santos congregam, mas sim a um grande hospital em que os doentes, isto é, os pecadores, se reúnem para esperar a medicina que provém do médico dos médicos, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós estamos aqui porque todos nós nos consideramos doentes espiritualmente. Somos pecadores. Nós sabemos que desta mesa, deste ambão, destas duas mesas, tanto da mesa da palavra quanto da mesa da Eucaristia, nós recebemos remédio, remédio sobrenatural, remédio de mortalidade. Sabemos que do coração aberto de Jesus Cristo, nosso Senhor, jorra o sangue e a água, o sangue pelo qual somos alimentados e a água pela qual somos lavados dos nossos pecados. É por isso que nós estamos aqui. Algumas pessoas, às vezes, dizem, ah, eu não vou à igreja porque lá só vão os santos. Às vezes, a gente sente por parte de algumas pessoas esse tipo de pensamento. Padre, eu cometi determinado pecado e por causa deste pecado eu não me sinto digna de ir à igreja. É justamente quando você se considera mais pecador e mais pecadora que você tem que vir à igreja. E não se esconder de Deus, permanecer alheia às coisas espirituais. Esta afirmação de que você se sente indigna de vir à igreja depois de ter pecado parte de uma compreensão errada do que é a igreja. A igreja não é o lugar dos santos. A igreja é o lugar dos pecadores, dos doentes, dos desesperados, daqueles que desesperadamente suplicam a misericórdia do Senhor. Não façamos como Adão quando pecou. As Sagradas Escrituras nos dizem que quando Adão pecou, ele se escondeu de Deus. Não nos escondamos do Senhor. Se Adão tivesse pedido perdão a Deus, Deus o teria perdoado, creio eu. Mas ele preferiu se esconder pela vergonha. Apresentemos as nossas vergonhas, os nossos erros diante dele, e ele nos perdoará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre ser.